Olá a todos! Nas regiões alagadas, os crocodilos reinam como soberanos implacáveis, personificando o terror dos outros animais e a astúcia na caça. Com suas mandíbulas poderosas e pele blindada, são mestres da emboscada, pois ficam esperando pacientemente nas águas turvas por suas presas desavisadas. Seus olhos frios e penetrantes observam cada movimento enquanto deslizam silenciosamente pela superfície. Dotados de uma ferocidade inigualável, os crocodilos representam um perigo iminente para qualquer criatura que ouse se aventurar em suas terras. E hoje você vai desvendar o destino desse cão que ficou frente a frente com o crocodilo, vai ver o porquê os jacarés têm medo de onças e saberá junto comigo o desfecho dessa batalha entre um crocodilo e um tigre. Vezes que jacarés e crocodilos mexeram com o oponente errado Número 12 Esse guaxinim passeia tranquilamente pelo pântano quando dá de cara com um jovem jacaré que, ao vê-lo, o réptil sai correndo e se joga na água como se aquele guaxinim fosse o pior dos seus problemas. E acho que era mesmo, conhecendo a fama dos guaxinins. Número 11 Essa piton com certeza achou que tirou a sorte grande ao capturar um filhote de jacaré, mas o pequeno pode até ser jovem mas já é virado no cão então ele reage e desfere algumas mordidas contra a predadora. Mas hoje é o dia do caçador e com o jacaré ainda vivo ela o engole mostrando para ele quem é que manda na beira do rio. Número 10 Esse cervo está curtindo a paz do silêncio da natureza e aproveita para beber uma água e dar aquela refrescada mas o perigo se esconde ali e sem que ninguém espere Um crocodilo faminto salta tentando capturar o quadrúpede mas ele estava relaxado e não desligado então, com os reflexos rápidos que possui ele salta e vaza dali o mais rápido que consegue Número 9 Para a tristeza dos jacarés eles vivem num lugar onde as onças adoram água e essa aqui está morrendo de fome então decidiu ir à luta A felina mesmo na zona de maior habilidade do jacaré ela dá um show e facilmente captura e imobiliza o inimigo que tentou se defender mas descobriu amargamente quem é o animal que domina a floresta Número 8 Nesse vídeo, esse lagarto monitor estava pronto para defender seu ninho de um crocodilo ousado que se aproximou Porém, humanos agem mais rápido e dominando o crocodilo, eles até parecem que vão ajudar o lagarto Mas na verdade prendem o coitado também e como bons predadores, roubam todos os ovos do lagarto Número 7 O hipopótamo está caçando algo aparentemente e do nada vemos ele picar o dente em um bicho que está na água Essa audácia toda foi contra um crocodilo que dizem ser o rei das regiões alagadas Mas acho melhor ele se cuidar ou vai perder o trono, viu? Número 6 Qualquer bicho pode ser ousado e cara de pau mas igual ao gato doméstico, está para nascer Esse aqui viu um jacaré recebendo comida e faminto, o felino foi lá reivindicar um pedaço de carne O jacaré nitidamente está com raiva Olha o olhar desse bicho Mas isso não intimida o gato que ainda assim tenta pegar um pedaço da carne Bom, eu não sei como ele ainda está vivo mas que bom que está Número 5 Esse lagarto perdeu a noção das coisas ou ele é cego, já que se aproxima de um crocodilo O crocodilo não estava para a amizade e imediatamente coloca o lagarto para correr com apenas uma pequena andada Número 4 Ariranhas gostam de tirar uma onda e esse jacaré aqui estava dando mole na beira do rio Amazonas A ariranha então mergulha e sorrateiramente puxa o rabo do inimigo Se debate, mas a oponente é tão boa nadadora que passa despercebida ou o jacaré não estava a fim de sair na mão Número 3 Essa garça acabou de capturar um filhote de crocodilo Ela está realmente desfilando com um dos predadores mais perigosos do mundo no bico E é bom ela aproveitar Afinal, crocodilos só são vulneráveis quando pequenos e fazer isso de engolir o bicho inteiro é algo impossível quando eles se tornam maiores Número 2 Esse cão e seu dono decidiram ir à marina dar uma relaxada nos barcos Mas do nada algo aparece na água e curioso o cachorro olha fixamente Essa coisa misteriosa, na verdade, é um crocodilo de água salgada e o réptil captura o cão com uma mordida na cara do coitado O dono do cãozinho fica desesperado e acaba assustando o predador que solta o bichinho e ele sai nadando com medo Número 1 Esse crocodilo deve ter feito algo muito ruim a esse tigre já que foi atacado com tanta voracidade O crocodilo tenta se defender e se debate para se livrar do maior felino do mundo Mas com a força de um tigre, é difícil batalhar E a desvantagem fica nítida e o crocodilo acaba dominado Agora acho que é só uma questão de tempo até esse aí virar comida Olá, está pensando em construir, mas não tem ideia por onde começar? Conheça o canal Planta Fácil 3D Sua fonte de inspiração para projetos arquitetônicos acessíveis e incríveis Descubra casas pequenas e lindas, pensadas para caber no bolso e em terrenos compactos Nossos tours virtuais mostram soluções práticas e econômicas E o melhor, no final de cada vídeo, revelamos as plantas baixas detalhadas desvendando os segredos da construção Transforme suas ideias em realidade com o Planta Fácil 3D Inscreva-se agora e embarque nessa jornada rumo ao lar dos sonhos Descubra casas ? Obrigado.